Saia o resultado do ProUni 2017, são quase 150 mil bolsas em universidades particulares. Agências da Caixa abrem duas horas mais cedo para o saque de contas inativas do FGTS. Carne roubada, polícia apreende 10 mil quilos da mercadoria armazenada sem refrigeração em Ceilândia. Veja também, operários que trabalham na ampliação da Papuda cruzam os braços em protesto por pagamento de salários atrasados. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Bancidade 2ª edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Violência no trânsito, mais de 800 pessoas morreram em acidentes no DF entre 2015 e 2017. De acordo com um levantamento feito pelo DETRAN, as pistas mais perigosas da capital são a Épia, o Eixão e a EPTG. A repórter Camila Lopes tem mais informações ao vivo para a gente. Camila, boa noite para você. A imprudência e o excesso de velocidade continuam sendo as principais causas de acidentes graves? Boa noite, Carol. Tem sim porque a gente começa a falar que a principal causa é a colisão, né? A batida entre dois carros. E aí está atrelada a violência, a velocidade no trânsito. E também a gente tem a questão do atropelamento. A gente vai conversar agora com Silvain Fonseca, o diretor-geral do DETRAN. Boa noite, Silvain. Maio desse ano teve o menor número de mortos. Como é que está o início desse ano, esse primeiro período do ano? Boa noite, boa noite a todos. Esse ano representa 44% a menos de mortos do que o mesmo período do ano passado. Em relação a maio desse ano, comparado ao maio do ano passado, 68% na queda de mortos aqui do Distrito Federal. Isso poderia estar atrelado à fiscalização? Porque a gente estava conversando, você chegou a me falar que não tem deixado até a fiscalização ter inibido, né? Pego aqueles motoristas que insistem em dirigir depois de bebês. Também pode ser um dos efeitos para essa redução? Sim. Todas as ações de educação, de fiscalização de engenharia, intensificação das operações, aumento do número de abordagem, contribuiu para essa redução. Então, graças a Deus, aqui em Brasília, a grande maioria das pessoas autorizadas por direção sobre influência de álcool tem sido abordadas antes de ter acidente. Tem sido retiradas de circulação antes que envolver o acidente. Então, isso tem sido bastante importante. E a gente também pode falar, né, que acidente de trânsito afeta a economia, porque a gente acaba tirando muita gente no mercado quando a gente começa a falar em mortos. Com certeza. O acidente de trânsito, ele congestiona os hospitais, é o custo mais elevado. A pessoa deixa de trabalhar, geralmente numa faixa etária produtiva. Então, traz projuízo para toda a sociedade, para quem provoca o acidente, assim como também para quem é ferido no trânsito. Carol, só para a gente ter uma noção aí, quando a gente fala em economia, quase 3 bilhões de reais. Esse impacto na economia, quando a gente fala em acidente de trânsito. Então, tem que ter consciência, não é só pela gente, é pelo outro também que está no trânsito. Carol. É verdade, Camila, tem razão, viu? Obrigada, boa noite aí. Alunos e professores de uma escola pública em Santa Maria não aguentam mais a onda de assaltos. Os roubos acontecem quase todos os dias, bem na porta do colégio. Eles reclamam que se sentem reféns da criminalidade. Esta aluna está traumatizada. Foi roubada três vezes na porta da escola em Santa Maria. Fico com receio de vir para a escola, né? Porque eles ainda tinham assalto, ainda chamam vocês de vagabunda. Estou saindo da escola, né? E eles ainda chamam a gente de vagabunda. É difícil, né? Ficar vindo para a escola com esses assaltos. O funcionário, que também prefere não ser identificado, diz que o drama é vivido constantemente pelos estudantes. Toda semana a gente tem aqui reclamação de alunos, de pais de alunos, né? Que seja na entrada ou na saída da escola, os alunos são furtados, né? Celulares, tênis, até mesmo material escolar. Pelas contas, a Secretaria de Segurança Pública foram mais de 500 roubos a pedestres somente nos três primeiros meses do ano aqui em Santa Maria. A maioria acontece justamente em plena luz do dia, no horário de saída das escolas. O principal alvo dos bandidos são os celulares dos alunos. Esta professora diz que enquanto o problema da insegurança não é resolvido, a orientação da escola para os alunos tem sido deixar o celular em casa. A orientação é que eles não tragam o celular, porque isso pode ocorrer, porque a gente pode garantir a segurança aqui dentro, né? Porque tem uma equipe de coordenação pedagógica, mas fora a gente não pode garantir, né? E até dentro da escola a gente proíbe o uso de celular para proibir essas situações. É praticamente certo. Se a criança portar o celular, ela vai ser assaltada, ela vai perder. Pode demorar um dia, dois, uma semana, mas vai acontecer. A polícia militar informou que o batalhão escolar faz rondas com base nas estatísticas criminais produzidas pela Secretaria de Segurança. Disse ainda que não é possível manter uma viatura fixa em cada unidade de ensino. E explicou que além do batalhão escolar em Santa Maria, o policiamento na região é realizado com rondas, principalmente nos horários de entrada e saída de alunos. Em Ceilândia, a polícia prendeu uma dupla com 10 mil quilos de carne roubada. A mercadoria furtada em Padre Bernardo tinha saído de Tocantins para ser distribuída aqui no DF. A quantidade impressiona. As 10 toneladas de carne foram encontradas pela polícia militar do DF neste galpão, no núcleo rural de Ceilândia. O caminhão frigorífico que vinha de Tocantins foi roubado em Padre Bernardo no sábado por quatro homens armados. Dois deles foram presos. A polícia procura os outros dois homens que participaram do roubo. A carne estava com a embalagem original, mas sem refrigeração nem cuidados de higiene. Por isso, não poderá ser consumida. Os bandidos não poupam nem as unidades de assistência social. Em Sobradinho, ladrões invadiram uma associação de karatê e levaram eletrônicos e até a poupança que os atletas usariam em competições. O local ajuda 120 crianças e adolescentes. O Heitor mostra a janela por onde os bandidos entraram para roubar a sede do projeto social que ele coordena em Sobradinho. Em poucas horas, os bandidos levaram TV, computadores, instrumentos musicais e até o dinheiro de doações. Eles entraram pela janela, num domingo, deve ter sido de madrugada, e agiram com calma aqui. Eles levaram três guitarras, três violões, levaram dois videogames, arrebentaram um cofrezinho que a gente tinha, um que estava juntando dinheiro de venda de salada de fruta, essas coisas que a gente estava juntando, levaram o dinheiro que tinha dentro. Os irmãos Lucas e Gabriel estão treinando pesado para representar o Brasil em competições internacionais. Eles estão entre os atletas mais promissores do país no Karatê, e os dois fazem parte do projeto. Lucas vai para a Bolívia no próximo dia 26 para disputar o sul-americano da categoria, e as doações roubadas seriam usadas para pagar parte da viagem. O jeito foi criar uma campanha nas redes sociais e contar com a ajuda dos amigos. A gente fez esse projeto social nas redes sociais também, com o Porte, e estão ajudando. Eu gosto muito disso, dá até um relaxamento melhor. Já o Gabriel vai ainda mais longe. Em julho, ele representa o país na Índia. O atleta afirma que o foco na luta ficou prejudicado por causa do roubo, mas garante que vai ainda mais motivado para conseguir ganhar o título. Não pode deixar abalar por causa disso, tem que continuar no foco para trazer mais resultado para a associação, que isso aqui merece. O projeto atende cerca de 120 pessoas justamente com o objetivo de afastar os jovens da criminalidade. As aulas acontecem nesse espaço há três anos, que depende exclusivamente de doações para sobreviver. Agora, a ajuda é mais necessária do que nunca. A gente vai ter que recomeçar. Estamos contando com a ajuda dos amigos, das pessoas, principalmente agora com essas competições que estão muito em cima. Poxa vida, né? Esse tipo de instituição sobrevive com tanta dificuldade e por meio dessas ações, tantos jovens têm os futuros mudados, são tirados das ruas e aí vem os bandidos, não respeitam nem esse tipo de ação, né? Brincadeira uma coisa dessa. Olha, sobre a segurança, a polícia militar informou que trabalha para intensificar o patrulhamento em Sobradinho. E se você quiser e puder ajudar a Associação de Karatê, ligue no telefone 98560-9776. 98560-9776. As obras de ampliação da Papuda estão suspensas por tempo indeterminado. Os operários que trabalham no local cruzaram os braços porque estão com os salários atrasados. A construção de quatro novos blocos de detenção deve custar 110 milhões de reais e deveria ser entregue em agosto. Os manifestantes são funcionários da obra de expansão que foi orçada ao custo total de 112 milhões e 900 mil reais. Os trabalhadores reivindicam dois meses de salários atrasados. O complexo penitenciário da Papuda, que fica perto de São Sebastião, ganhou notoriedade por receber presos famosos. Estão na lista o ex-senador Luiz Estevam, Rocha Loures e o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato. Ainda há os ex-dirigentes da capital federal que não estão mais presos, mas já ficaram na Papuda. São eles os ex-governadores José Roberto Arruda, Agnello Queiroz e o ex-vice Tadeu Filipelli. O consórcio formado pelas empresas TISA e CMT disse que aguarda o recebimento de 15 milhões de reais do GDF. A Secretaria de Justiça, responsável pelo repasse, garantiu que os recursos estão disponíveis, mas só serão liberados depois que a empresa entregar um relatório de fiscalização. Até o fim do ano, a ciclovia da EPTG deve finalmente ser concluída. O Departamento de Estradas de Rodagem garante que o espaço para ciclistas não vai ocupar a polêmica faixa exclusiva para ônibus. A obra de mais de 8 milhões de reais vai ligar cidades como Taguatinga e Guará. Hoje, cerca de 120 mil carros, motos e ônibus se dividem nessas três pistas e mais a faixa exclusiva aqui na EPTG. Pela expectativa do governo, até o fim do ano, duas faixas laterais, que em alguns trechos se transformarão em uma faixa central, farão parte aqui da EPTG. A obra vai custar cerca de 8 milhões de reais e terá mais de 25 quilômetros de extensão, ligando Taguatinga ao Cia. Em alguns trechos ela se localiza nas duas laterais, em outros ela está ao centro e em uma das laterais, em outros trechos ao centro e na outra lateral, justamente para atender os diversos aglomerados urbanos, que ali temos o setor de indústria, o Lúcio Costa, o Guará, o Vicente Pires, Águas Claras, Arniqueiras e Taguatinga. E o diretor deixa claro que a ciclovia não vai ocupar o espaço da faixa exclusiva. Aquela pista de concreto lá estabelecida é do BRT Oeste. Então logo os ônibus cheguem com a porta do lado adequado, efetivamente aquilo vai funcionar. Daí a necessidade, óbvio, de termos essa ciclovia de forma projetada e fazendo sempre a necessidade do transbordo, quando acontecer, via passarelas de pedestres que já estão construídas. A Renata, coordenadora da ONG Rodas da Paz, diz que a obra é esperada desde 2007. E mesmo comemorando que a ciclovia finalmente deve sair do papel, ela diz que alguns pontos precisam de atenção. A ciclovia da PTG é muito bem-vinda, é uma necessidade da cidade e a gente quer que ela tenha durabilidade, né? Que ela não apodreça por erros de execução ou por um mau uso, às vezes, de caminhão que vai passar por cima ali de onde a ciclovia está instalada. Cerca de 130 mil trabalhadores devem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS até a próxima quarta-feira. O pagamento para os nascidos em setembro, outubro e novembro começou no sábado, veja. As agências da Caixa Econômica Federal amanheceram lotadas. Todo mundo com um só objetivo, tentar sacar o FGTS das contas inativas nesse quarto lote de saques. Todos que nasceram nos meses de setembro, outubro e novembro esperavam ansiosos com a senha na mão, a hora de serem chamados pelos caixas. O Marcos conseguiu retirar o dinheiro e não escondeu a felicidade. Deirinho bem-vindo, inesperado, apesar de não ser um valor considerável para mim, mas foi surpresa recebê-lo nesse momento. A antecipação do saque do FGTS foi bem-vinda para quem estava precisando desse dinheiro. Eu não sabia, não vim só conferir, Deus abençoe, deu tudo certo. Tirei um pouquinho da mão para comprar uma mistura. Muito bom, excelente. Eu tenho inúmeras responsabilidades que cumprir, responsabilidades de família, educação de filhos. Então o dinheiro foi muito útil. Mas tem gente que prefere poupar. 500 e poucos reais de um ano que eu trabalhei numa empresa, está bem tranquilo. Guarda uma poupança mesmo, investir um pouco. Em todo o país, 2015 agências da Caixa abriram as portas nesse sábado para o público. 7 milhões e meio de trabalhadores vão ser beneficiados nesse lote. Só que no Distrito Federal, 130 mil pessoas vão poder fazer esse saque. A Caixa disponibilizou para esse lote 11 bilhões de reais. Hoje a gente vê que o movimento está bem tranquilo, está bem organizado. E o fato da Caixa estar antecipando os pagamentos, como hoje estamos fazendo no sábado, isso também traz muita comodidade e uma organização melhor para esse pagamento. No DF, 55 agências funcionaram no sábado. Até quarta-feira, todas as agências vão abrir duas horas mais cedo para atendimento exclusivo do FGTS. De acordo com a Caixa, foram disponibilizados em todos os lotes de saque cerca de 43 bilhões de reais. Desse total, a expectativa é que sejam retirados 30 bilhões. Até o momento, já foram retirados 28 bilhões de reais, ou seja, 95% do valor previsto. O próximo lote de saque será no dia 14 de julho e vai contemplar as pessoas nascidas no mês de dezembro. Nós estamos na quarta fase, a última fase vai ser em julho, está previsto dia 14 de julho. Nós não fizemos nenhuma avaliação ainda, se antecipamos esta data de 14 de julho. Se a gente for antecipar, a gente vai divulgar no momento correto. Mas nós estamos também bem tranquilos para esse pagamento de julho, que é para quem nasceu em dezembro, porque ali são 2 milhões e meio de trabalhadores, muito abaixo do que a gente vem pagando nessas fases, porque são 7 milhões e meio. Então vai ter um movimento também bem mais tranquilo, com menos pessoas para serem pagas. Outras informações no site www.contasnativas.caixa.gov.br e também no telefone 0800 726 2017. A Polícia Federal investiga fraudes no saque de contas nativas do FGTS. Até agora, cinco golpistas foram presos aqui no DF. Um homem de 25 anos foi detido no sábado após efetuar oito saques no núcleo bandeirante. O acusado estava com quase 1.300 reais. Ele teria cometido crime também em outras agências do DF. Em Águas Claras, mais duas pessoas foram detidas após serem flagradas, efetuando saques fraudulentos. A Dupa já tinha cometido outro furto no Pistão Sul. E nesta segunda-feira, outros dois estelionatários foram presos ainda dentro da Agência da Caixa Econômica, também em Águas Claras. Tio e sobrinho foram flagrados no início da tarde desta segunda-feira. Tentando sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS em uma agência de Águas Claras. William Borges Vieira, de 24 anos, e José Marcos Borges Vieira, de 39, moradores de Águas Lindas de Goiás, foram presos após os vigilantes da agência desconfiarem da dupla e chamarem a polícia. Com os dois, os policiais encontraram recibos com números de PIS, nomes e datas de nascimento, usados para fazer os saques, além de 3.700 reais em espécie. Dinheiro sacado na agência de Itaguatinga Centro. A dupla foi levada para a sede da Polícia Federal. Vamos mudar de assunto, olha, o Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2017. Os convocados devem apresentar a documentação até o dia 19. São quase 150 mil bolsas em instituições particulares de ensino superior de todo o país. A repórter Camila Lopes volta ao vivo com outras informações. Camila. Carol, a consulta pode ser feita pela instituição de ensino, pelo campus, pelo turno ou então pelo curso, sem contar pela inscrição do Enem 2016 usando essa senha. Como você falou, eles têm até o dia 19 desse mês para apresentar toda a documentação, senão acaba perdendo essa bolsa. para poder disputar essa bolsa parcial ou integral, é necessário ter tirado 450 pontos no Enem, ser também aluno do ensino público ou então bolsista de escola particular e também atender alguns critérios socioeconômicos. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 26 e o resultado, quem vai poder apresentar essa documentação, do dia 26 até o dia 30 desse mês. Carol. Obrigada, Camila. Hoje é dia dos namorados, né? A data mais romântica do ano caiu justo numa segunda-feira, vê se pode. Não é à toa que o fim de semana foi de antecipação das comemorações. Não faz mal se o dia dos namorados caiu numa segunda-feira. Demonstração de amor e carinho vai bem em qualquer dia da semana. Quem escolheu passar mais tempo juntinho da pessoa amada começou as comemorações no domingo mesmo. E há várias formas de celebrar o amor. Cleiton veio de Ceilândia com a mulher para umas aulinhas de patins no parque da cidade com os filhos. A gente veio passear um pouquinho. Sempre tem que estar tentando renovar os votos que a gente fez diante do altar, né? Seja com passeio, seja com saída de viagem longa. Paulo e Carol aproveitaram o domingo não só para comemorar o dia dos namorados, mas também o aniversário de relacionamento. Romântico, Paulo surpreendeu Carol. Ele aderiu ao costume parisiense e selou o amor com um cadeado na ponte do parque da cidade. O gesto é seguido por vários casais apaixonados. Eu gostei muito. Ele até me surpreendeu, porque a gente veio aqui dar um passeio. Aí ele falou, não, olha o que eu fiz aqui para a gente marcar. Eu falei, nossa, que legal. Nunca tinha pensado nisso. Eu sempre vi esses cadeados também. Eu achei bem romântico, né? Nós temos que sempre dar valor nesses detalhes. Um dia tão bonito como hoje não poderia ser deixado passar assim. E não é porque o relacionamento já tem um tempinho que o romantismo deve ficar de lado. Mariana e Felipe se conheceram na época da escola. Estão juntos há mais de 10 anos. O dia deles começou com um café da manhã francês. Por mais que seja só uma celebração simples, mas pode deixar passar em branco. Com certeza a gente não pode deixar o romantismo morrer. Guilherme e Monique também estão há muito tempo juntos. A agenda de domingo foi extensa. De café da manhã romântico, a show no final da tarde. Aproveitar aí o que a cidade oferece para a gente de melhor. Aproveitando a data, então vamos sair, vamos celebrar. Mas quem disse que o dia 12 vai necessariamente passar em branco? E aí segunda-feira a gente trabalha e a noite, quem sabe, um jantarzinho, né? Sim, segunda-feira também é dia de comemorar, né? É isso aí, feliz dia dos namorados a todos os apaixonados aí. Olha, veja a seguir as regiões que serão afetadas pelo racionamento de água nesta terça-feira. Não sai daí, Banda Cidade, volta já. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri